O que você pensa que tá fazendo? Ué, eu tô comendo com o pé Não faz uma coisa dessa! Oi gente, eu sou o Graveto E eu quero convidar vocês pra se inscrever no nosso canal do Youtube Ai, vai ser incrível quando isso acontecer Ah, e deixa o like no seu vídeo É só clicar aqui embaixo, tá bom? Toguinho, o que você tá fazendo? Oi Graveto, eu tô fazendo o inseto de hoje Toguinho! Peraí, deixa eu ver se eu entendi Hum, o inseto de hoje tem dor de barriga Nada disso, Graveto, presta atenção Já sei O inseto de hoje quer ir no banheiro Ai, não tem nada de banheiro, nada disso, Graveto! Uou, 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 tem uma foda da sua casca de árvore! Eu tô falando de borboleta, Graveto! Eu tô fazendo borboletas no meu estômago! Mas, Toguinho, eu ainda não entendi Como é que as borboletas foram parar dentro do seu estômago? Não pararam no meu estômago coisa nenhuma, Graveto! É uma expressão! As pessoas falam isso quando estão apaixonadas Ou gostam muito de alguma coisa ou estão ansiosas Entendi! Eu já ouvi essa expressão! E as borboletas são os meus insetos preferidos! Elas são coloridas, elas são muito lindas! E você sabia que elas gostam muito de sol? Igual a gente, mas por que, Graveto? Na verdade, se elas não têm o sol Acontece uma coisa muito horrível O quê? Elas... Elas não conseguem voar Se elas estão com frio As asas delas não funcionam Ah, é por isso que elas preferem ficar em lugares quentinhos, então Exatamente! Mesmo assim, elas podem ser encontradas no mundo inteirinho Olha que bonitinha, Graveto! Ela tá fazendo igual abelha! Isso mesmo, Toquinho! E as borboletas também servem pra polinizar várias plantas E também vários alimentos que a gente come E você sabia que elas sentem o gosto pelos pés? É incrível! Elas voam! E param em alguma planta E aí os pezinhos delas tocam na planta E elas sentem o gosto dela! Pés pelos pés, eu já sei! Já volto! Toquinho? Peraí! Só mais um pouquinho! O que você tá fazendo, hein? O que você pensa que tá fazendo? Ué, eu tô comendo com o pé Não faz uma coisa dessa! Que coisa horrível é essa? Você não entendeu nada O ser humano não sente o gosto pelo pé São só as borboletas Bem, bem que eu tava sentindo um chulé, né? Eu também, Toquinho! Mas você sabia, Toquinho, que as borboletas têm uma visão muito boa? Mas é melhor que a nossa? Sim, muito melhor! Elas têm milhares de olhinhos! E esses olhinhos fazem com que elas consigam ver coisas que o ser humano não consegue Que a gente não consegue! Tipo um fantasma! Que fanta... É, talvez um fantasma... Eu tô brincando, Toquinho! Não tô encantando coisa nenhuma! Ah, eu sabia! Eu tava brincando, Graveto! Toquinho, não são fantasma que elas conseguem ver Elas conseguem ver os raios ultravioletas Que são emitidos pelo sol! Até aqui, acredita? Nossa, isso deve ser bonito demais, Graveto! É muito lindo! Isso aqui parece que tá uma delícia! Hum, muito bom, Toquinho! Eu posso pegar um pouquinho? Não com o seu pé! Nossa, Toquinho! Tem uma coisa muito triste que acontece com as borboletas O quê? Cada borboleta tem uma única cor E elas servem tipo como carteirinhas de identidade Isso torna elas muito especiais Mas o ser humano não cuida muito bem da natureza, Toquinho Por isso, as borboletas são os insetos que mais têm espécies em extinção Ai, Graveto, isso é muito triste A gente precisa cuidar da natureza pra preservar não só as borboletas Mas todos os animais e plantas que tem lá É isso mesmo, Toquinho De pouco em pouco, a gente consegue fazer a diferença Deus criou todas as coisas, desde o menor dos besouros até o maior dos elefantes Todos os animais e plantas com muito amor e carinho Por isso, a gente tem que fazer a nossa parte Nossa, Graveto, eu gostei muito de hoje Cada dia a gente aprende um pouquinho mais sobre a natureza e nós pequenos amiguinhos, né? É verdade Adeus, amigo Até a próxima Ah, Toquinho Onde você tá rindo? Ué, a gente não acabou aqui? É claro que não Você esqueceu de novo Esqueci Não, Graveto Eu não esqueci coisa nenhuma, mas Se você pudesse me lembrar o que eu não tô esquecendo Isso não faz o menor sentido? Faz sim Tá bom, Toquinho Você esqueceu que a gente vai ver as borboletas no borboletário É um lugar incrível Onde as borboletas voam livres e a gente pode andar no meio delas Poxa, ela é lindo demais que a gente tá esperando Vamos logo, vamos Borboletas Só que ele tá muito bom, Toquinho 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 Espera Semana que vem a gente tá aqui de novo Quarta-feira Ensinando pra vocês sobre um inseto fantástico Nojento até assustador Fazendo sempre uma pergunta muito importante O que tem dentro dessa casca de árvore? Uau, 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 uau O que tem dentro dessa casca de árvore?